Oi, temos uma convidada especial. Fala oi, Lailinha. Fala oi pra galera. Gente, ela tá um pouquinho metida, tá? Tá com um pouquinho de vergonha das câmeras. Oi, que linda! Tá, ela é muito estrelinha pra participar do vídeo, então pode ir lá, Lailinha. Tô de volta no Brasil, como vocês viram no último vídeo. Tem muita atualização pra dar pra vocês. Tava impressionante? Fui pro Japão. Tô no Brasil, tipo, oi. O que que eu fui fazer no Japão? Quem me acompanha nas redes sociais, se você não me segue no Instagram, é arroba alohenomabromatos. Me segue lá, que lá eu compartilho tudo, assim, em tempo real. Eu fui pro Japão pra participar do YOLO Tóquio. Fui a convite do grupo It Brasil. Eu e mais três youtubers, Lauren Prota, Jessica Kayane, GK e aqui em Rosa Cuca. Nós fomos pra Tóquio, assim, a gente foi causar em Tóquio. Gente, posso falar? Tá imperdível. A web série estreia agora, no dia 11 de abril. Então fica ligadinho, já se inscreva lá no canal dele, gente, porque tá maravilhoso. Tóquio é simplesmente incrível, superou todas as minhas expectativas, de verdade. E eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. A gente fez cada coisa que vocês não imaginam. É realmente tipo YOLO. You only live once, você só vive uma vez. E assim, né, não é rapidinho chegar no Japão nem voltar do Japão. São 30 horas de avião. 30 horas você lá dentro do aviãozinho. Tem uma pausazinha lá que você faz, tipo, uma conexão. Mas são 30 horas no total você dentro do avião. E na volta, eu não voltei com as meninas, nem na ida. Porque como eu saí da Inglaterra, eu fui por uma outra companhia. Então na volta também, enfim. E aí, estou assim, indo pro aeroporto e é isso que o Davi me liga e me conta uma novidade que ele fez. Uma surpresa pra mim. Que ele simplesmente fez, assim, um upgrade e me colocou no business class. Quem viu os meus stories, viu que a pessoa, assim, ela fingiu o costume? Não, não fingi o costume. Porque, né, gente, não é todo dia que você viaja de business class. Eu vou deitada, não vou, galera. Eu tô tentando fingir costume, mas não tá dando, não, não, não. Tava todo lá, os ricões, assim, tipo, com champanhezinho e tal. E a louca lá tava, assim, apertando os botões, virando cama, virando, tipo, tudo. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Não consegui acreditar que eu tava no avião e, de repente, o seu assento virava uma cama, tipo, oi. A pessoa nunca viajou de classe executiva, mas a primeira vez que ela vai viajar tem que ser o quê? Não vamos de 30 horas, né? Tipo, só isso. Parece que tá num hotel, seis estrelas. Começando que você entra e eles já te chamam pelo nome. Então, oi, senhora Lohania. Fiquei, tipo, oi, tudo bem? Aí você vai, senta. O avião nem doculou ainda. E ele já vem, tipo, posso te dar alguma coisa pra beber? E, assim, eu tava acostumada com o avião decoda ali, uma hora e meia, você vai ter uma aguinha pra beber, né? E você mal entrou, os caras já falaram, oi, você pode, posso te dar alguma coisa? E eu fiquei, tipo, assim. Fui pedindo tudo do cardápio, porque, gente, era tudo de graça. A gente tinha um menu de comida. Quando eu vi o menu de comida, eu fiquei, tipo, não. Porque, geralmente, quando você vai lá na econômica, é chicken or pasta? Ou frango ou macarrão? E, de repente, você chega e tem um menu de comida. A gente tinha até sushi, tinha waffle, tinha sorvete, tinha... Pensou numa coisa? Tem. Ah, você quer ir? Tem. Mano, eles me deram um menu de comida agora. Eu quero comer tudo. Tem menu de comida, mano. Não. Cara, a gente tem um menu de comida. Vocês têm noção? A tia falou assim, você pode pedir a hora que você quiser, quantas vezes quiser. Mal sabe ela que eu realmente vou pedir, tipo... Pijama, gente. Você viaja dormindo de pijama. Qual o tamanho de pijama você quer? E eu falei, tio, tem até pijama aqui. E sim, eu trouxe pra casa pijama, porque sou dessas. Sim, eu vi o tiozinho do meu lado já dormindo e eu pensava, tio, sério, você paga uma fortuna pra estar aqui e você já tá dormindo. Vai aproveitar, tem tanta coisa pra ver. Vou sentar do lado de um tio, ó. O tio não tá entendendo o que eu tô fazendo. Tô gritando aqui, mexendo todos os botões. Já fiz isso daqui virar a cama, já fiz de tudo. E o tio tá ali lendo o jornalzinho dele e pensando, tipo, louca. Tio, não é todo dia que você vem nessa classe, não. Tá, vou aproveitar. E aí eu pedi as sobremesas, o traje de sobremesa. Gente, tinha cada coisa maravilhosa. Eu peguei uma sobremesa lá, que era um conjunto de frutas vermelhas, chamorango e framboesa. E aí vinha um caldinho de açúcar por cima com mel, com sei lá o que era aquilo, mas era bom. Mas eu comi, assim, muito. E essa foi a melhor parte do voo, foi comer pra caramba. E óbvio que depois, gente, um voo tão longo, a única coisa que você quer é poder deitar, poder dormir, descansar. Gente, de repente você vê aquele assento fazendo assim, ele deita como uma cama. Era melhor que a minha cama de casa. E o negócio de fazer massagem, sem noção, foi dormindo o voo inteiro com o treco fazendo massagem, gente. Não, não, para, para tudo. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz um voo tão longo e eu acordei e faltava, tipo assim, 25 minutos pra chegar. De tão, assim, incrível que foi. O brindezinho que você ganha na primeira... não, calma. Não era nem primeira classe, não era classe executiva. Imagina que você ganhava na primeira classe. Gente, eu tô morrendo. Cara, eu tô ganhando perfume aqui. Eu ganhando perfume. Vocês têm noção? Eu cheguei assim, do lado do meu assento, eu tinha simplesmente uma necessarzinha assim, do Giorgio Armani. Não, para, para. Vou até pegar pra eu mostrar pra vocês, comecei. Já tava no seu assento isso daqui. E dentro, vem miniatura, o quê? É só amostra grátis? Não, minha gente. Na classe executiva não tem essa de amostra grátis, não. É o produto inteiro mesmo. Creme hidratante do Giorgio Armani. Chama C, gente, o cheiro disso. Nossa senhora, cheiro assim de riqueza, sabe? Olha só, vem um perfuminho C. Nossa, o cheirinho disso é simplesmente incrível. Olha, vem uma meinha, vem um pente de cabelo, vem esses negocinhos assim, pra você colocar assim, e dormir, tipo, plena, sabe? Além de você ganhar comida, além de você deitar, além de você ter bebida à vontade, qualquer hora, você simplesmente leva um Giorgio Armani pra casa. Tipo, não, gente, para. Não, para tudo. Eu só ficava de olho, né? Porque é rico, você sabe. Às vezes eu olho essas coisas e falo, ah, já tenho tanto em casa. Eu ficava, tipo, por favor, não queria levar o seu, por favor, não queria levar o seu, né? Porque eu ia querer pegar pra mim. Mas eles são espertos, eles levam, eles levam tudo. Assim que pegou, já pega, já coloca na bolsa. Então, o que a vida é, né? É muito engraçado. Jamais na minha vida eu ia imaginar que eu ia estar andando de uma classe executiva, ainda mais num voltão longo de 30 horas Japão pro Brasil. Olha isso. Chega até a me arrepiar de imaginar que nunca passou isso pela minha cabeça, que um dia eu teria essa oportunidade. Entrava no avião e você passa por essa classe executiva, né? Então eu entrava e eu via as pessoas já lá tomando os drinkzinhos e eu ficava, nossa, que sonho. Mas, uff, continua andando totalmente fora da sua realidade. E é muito surreal pensar que eu tive essa oportunidade. Não, não é que estou sem ela. Rainha, você tá nadando em dinheiro, nossa, YouTube tá dando... Não, gente, ainda não. Fica essa dica se você quiser viajar um dia e ter essa mulher de viajar de classe executiva também. Dois dias, um dia antes de você embarcar, eles começam a torrar. Se tem algum assento da classe executiva, da primeira classe que tá disponível, eles começam a torrar. Por quê? Não é um benefício pro avião decolar com aquele assento vazio, porque vai ser um prejuízo pra ele. Então mesmo que ele torre com aquele negócio, tipo, super barato, muito mais negócio pra ele, né, do que ele totalmente sofrer o prejuízo daquilo. Então a minha passagem é uma passagem econômica, da classe econômica, e aí dois dias antes apareceu no aplicativo Opa! Temos assento na classe executiva! Então você consegue um desconto, mas um desconto que não chega nem a isso daqui, do que realmente que é o preço daquela passagem. Antes de você embarcar, vai lá e pergunta, ah, tem algum assento disponível? Qual é o preço? Então sempre tem esses negocinhos. E assim que eu cheguei no Brasil, tinha o pessoal lá esperando. Um beijo pra vocês, muito curioso. Eu até ganhei em Guaraná, gente. Que maravilhoso, sério. Gente, acabei de chegar no Brasil, e olha só essas lindas que vieram me ver. Vem ver essa princesa maravilhosa. Ah, maravilhoso! Eu amo ela, rainha. Olha só que eu ganhei esse caderno maravilhoso. Depois eu vou mostrar, tipo, aos pouquinhos pra vocês, mas sim, tipo, umas fotos maravilhosas. E aí, infelizmente, assim que eu cheguei no Brasil, eu tive uma notícia bem triste, que o meu avô tinha falecido. E eu postei isso no Instagram, atualizei vocês, que eu ia ficar um tempinho, né, ausente. Eu tive que pegar essa semana, porque foi um choque muito grande. Eu tava toda feliz, tinha comprado vários docinhos lá. Quem me viu no Instagram viu, tipo, uma mala gigante de doces, que meu, eu amava doces. Eu tava muito ansiosa pra compartilhar e ir lá e contar tudo pra ele, porque ele acompanhou, ele, tipo, ele era um dos meus fãs número um, ele acompanhou o YOLO, ele acompanhou nossa viagem pra Tóquio. E então, realmente, foi muito difícil chegar no Brasil com essa notícia. É muito difícil você perder um herói, uma pessoa que você admira tanto. Mas eu sou muito grata ao apoio de vocês, o apoio de vocês, o carinho, todas as mensagens de conforto. Eu sou muito grata do fundo do meu coração. E é isso, né, gente? Agora eu tô de volta pro Brasil. Tô muito feliz de estar aqui, de estar podendo aproveitar esse tempo com a minha família, fazer um tempão que eu não tinha, assim, tanto tempo seguido com eles. E fiquem ligadinhos, como eu falei, me seguem no Instagram, gente, porque tem encontrinhos chegando! Sim, Brasil! Vamos ter um encontrinha da Cota, vai patrocinar um encontrinho maravilhoso pra gente em São Paulo. Então fica ligadinho no Instagram aqui em breve. Vou colocar lá todo certinho o endereço, o horário. Não perca, gente, eu quero muito, 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 conhecer vocês, abraçar vocês, ver o rostinho de vocês. Então fica ligadinho no Instagram que eu vou anunciar lá pra vocês tudo certinho, tá bom? A gente tem muita coisa pra acontecer. Então esse foi um vídeo mais, assim, de atualização pra vocês. Tem muitos vídeos, tem vídeo que eu gravei no Japão pra vocês. Vou fazer o vídeo experimentando os docinhos, então tem muita novidade vindo por aí. Então é isso, me conta aqui se você já foi pro Japão, se você é do Japão, se você mora, já morou, tem o sonho de conhecer o Japão, me deixa aqui nos comentários. E é isso, gente! Um beijão pra vocês, fiquem bem, uma ótima semana e um Feliz Páscoa, né? Uma Feliz Páscoa pra vocês. Um pouquinho atrasada, só um diazinho atrasado. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Agora eu vou ali procurar minha coxinha, meu pastel, porque, né, a pessoa ama comer. Tchau!